Eita que maravilha! Gente, você está aqui no Como É Que É comigo, Juninho Pereira Desde já peço pra que você se inscreva no canal, deixe aqui o seu joinha e ative aqui o sininho de notificação Que assim que sair vídeo novo vai chegar aí pra você E eu tô aqui com o meu amigo Tony Everton, e aí meu mano? Tá aí, tudo bem? Cara, obrigado por ter aceitado esse convite, meu amigo, de fazer esse bate-papo aqui Eu que agradeço Você que é essa figura aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, que tem tanta história pra contar Ó, gente, ó, eu tô com algumas perguntas aqui pra fazer Eu tive que escrever, porque o Tony é meu amigo de longa data E daí quando eu parei pra fazer essas perguntas aqui, cara, eu falei O que eu vou escrever com o Tony? Cara, muita coisa que eu nunca te perguntei Bastante Ah, gente, é só bagunça, né, Tony? Isso é o caso de bagunça, não fala sério, né? Não fala sério, nunca, né? Beleza, meu mano, eu quero saber o seguinte São quantos anos que você tá nessa caminhada? Quantos anos de história já? Johnny, eu tô com exatamente 20 anos de música, né? São 20 anos de música e não dá pra ele ir nada Eu sou fã do Tony São 20 anos de música dentro do meio do pai, né? Certo E foi pra alguns lugares que me apresentaram coisas novas Enfim, tive vários e vários professores dentro do meio musical também Certo É, mas são 20 20 anos Eu não vou te perguntar a sua idade, não, cara Mas sim Legal, hein, cara Ô, Tony, mas assim, cara Desde que eu cheguei em Campo Grande Eu me lembro do Tony Baterista, não sei o quê E cantando e tocando gaita E tocando... É um instrumento que eu queria aprender É mais... Beleza Ô, Tony, você nasceu onde, cara? Você veio... Você é daqui mesmo? Daqui mesmo, de Campo Grande É mesmo, cara Campo Grande, Mato Grosso do Sul Nunca morou fora, assim? Já morou em... Na verdade, eu nunca saí daqui E o dia que eu tive uma proposta Para sair daqui Para o Rio Grande do Sul Eu fiquei com medo É mesmo? Fui Cara, eu fiquei com medo Não pode, céu Não, eu sou live.porã E quando eu confesso para você Quando eu vim Vim de lá para cá Eu fui vim de Mancina Eu vim para Dourados Campo Grande Nesses 20 anos de história, cara Quais foram os grupos Os artistas Que receberam o Tony no palco? Qual que foi? Foi Na verdade, Jônio No início No início, né? Quem me ajudou muito Me ajudou bastante, meu Foi Luiz Magron E o Buba, né? Que são praticamente Uns professores Que eu tive na minha vida Nunca esqueci, né? Nunca deixei para trás Que foi onde me deram a oportunidade, né? Que lá no início Lá tinha um grupo chamado Aqui, pelo menos, tinha um grupo chamado Os Missioneiros Onde é o Missioneiro? Né? Do Salberi e Samer Do pessoal do Sandro, enfim Né? Aí foi passando Você chegou a tocar nos Missioneiros? Toquei Eles me deram Foi a primeira banda Que me deu a oportunidade Né? E nisso foi ir Passando de um grupo para outro Enfim Foi parar no Legião Baineiro Onde foi uma escola que Nossa Foi a escola, né? Nossa, até quero agradecer Esses dois Eu quero aproveitar O que nós vamos dizer Do Buba e do Magrão O Magrão Professor, né? Boba A gente aprendeu muito Então vamos falar com esses caras aí também O Magrão Vai na lista E eu quero estar perto Só para mim Luiz Magrão Luiz Magrão Hoje ele é um grande produtor É o criador da língua dos bois É Vamos falar isso Isso é verdade Verdade E aí passando disso, Júnior Eu fui parar no Canto da Terra Toquei um bom tempo no grupo Canto da Terra Saí de lá Toquei no grupo Carandá Grupo Canto da Terra, cara Mais ou menos que ano Você não vai lembrar Dois mil Não vou lembrar, cara Não vou lembrar Acho que Eu lembro Nos meados de dois mil e Cinco, seis Por ali Mas acredito eu Acho que é por aí Sabe? Foi muito tempo atrás Então assim O Jonas de Paula Também um grande 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 empresário Legal Um abraço, Jonas Também Cara, eu lembro que Eu tocava no Zíngaro E o Tony Acho que quando eu estava no Zíngaro O Tony estava no Canto da Terra Nós fazíamos dobradinhas Assim, né? Dourados Ponta a ponta E era quando eu chegava Estava o Tony lá Cara, era uma destruição aquilo Ele batia forte Você chegava A bateria estava só a metade já Só estava o bumbum O Tony já tinha quebrado A estante do prato A estante da caixa Ele já estava um cara Segurando assim E ele aqui E aí um microfone de lado E um boné aqui Verdade, cara Era uma destruição O Tony era um Bom veitor de instrumento Não acabei não, viu gente? É carpio muito, né Tony? Fala a verdade, cara Nossa, cara A palavra A língua carpi Não Eu não sei o que é carpi Não Eu não vou falar não Eu Eu sei o que é carpi Fala Cara, tem muita gente Posso falar? Fala então Tem muita gente que fala Ah, rapaz Puxa Onde vai ser a carpi Da hoje? Já lá em Vamos colocar Estado de São Paulo Sei lá Do que é um Ah, você vai trocar Ah, cara Uma horinha e meia Cara Uma horinha e meia Hoje os caras falam carpi Só que ele tem um molde Pra colocar um fone Ele tem um instrumento bom Não, não, cara Isso não é carpi Não Não Carpi Mesmo É estourar A pele Do bumbo E você colocar O swing Pra tocar O que eu acabei de falar É verdade Tá confirmando Não, isso São cinco São cinco horas É É destruidor E isso No lançamento Do Legião Baileiro Aconteceu isso O baile lotado Né Muito cheio E aí na segunda seleção Estourou a pele Segunda? É Inclusive eu quero até Mandar um abraço pro Osmar Osmar Osmarzinho batera Rapaz Na verdade não era mais dele a bateria Era de um outro Acho que do irmão do Manu Que tocava no Santo Chão Enfim Ele me alugou a bateria Rapaz E era a bateria do Osmar Que era do Osmar Qual bateria que era? A Sonor Um azul Nossa É A Sonor Aí fomos lá pra Na Viraí Chegou lá Na segunda seleção Estourou o bumbo Aí eu tive a brilhante ideia De abaixar O surdo Não, mas eu não tirei o bumbo daqui Eu coloquei do lado Certo E comecei a tocar devagar Júlio Você não tá entendendo, cara Aí O meu pedestal de caixa Que eu tinha Sabe aquele onde Abria assim Aí aquele outro Puxar Aquele lá Mas não quebrou não Rebentou no meio Falei Tô falando Eu coloquei Eu coloquei Um banco Sabe aquele banquinho De madeira Aquele tamburete Isso É assim que fala Coloquei a caixa em cima E comecei a tocar ali E aí a partir daí Eu coloquei na minha cabeça Que eu tinha que tocar devagar Devagar não Mas Mais leve Nossa, mas no Legião Era impossível tocar devagar Rapaz Mais baixo Mais Assim que eu chamo o Tony Vai ficar também Tony Baixo É esse o apelido Tony, me fala um pouquinho Do seu trabalho, bichão Tony, me fala um pouquinho Do seu trabalho atual, cara Como é que é O que você tá fazendo hoje A gente tá aqui no estúdio Aqui, cara Me fala Me fala aí um pouquinho Bom, aqui é o estúdio A P. Estúdio Do meu amigo Tuca O Tuca Foi uma das pessoas Que me deu oportunidade Também De trabalhar em estúdio Apesar de eu Ter aprendido a mexer Em outro lugar Inclusive até A gente fala Fala com vocês aqui O Juninho Foi um dos meus Professores de áudio Apesar que ele Me ensinou tudo Eu não aprendi nada Mas foi uma das pessoas Que me deu oportunidade De trabalhar em estúdio De ser editor De trabalhar com áudio Por isso que o Tony Precisa mudar de nível Não aprendeu certo Não aprendi Aprendi certo Nesse estúdio aqui Você faz as produções As produções de áudio Capta aqui Captação tudo é aqui A parte de edição Também aqui Daí chega o final de semana Final de semana Vou pra tocada Do final de semana Quem que é Qual que é o grupo Que você está hoje aqui Hoje é o grupo Laço de Ouro Já tem 11 anos Já nessa estrada 11 anos 11 anos de Laço de Ouro 11 anos É pro artista acontecer Assim ele Leva um tempo Mas é 11 anos de grupo Mais 20 E aí Vamos esperar mais um pouco Como que o Laço Isso é aceito Em Campo Grande O Laço tem uma galera Que acompanha Que anda junto Tem uma galera Tanto é que nós Nós achamos muito Muito bem explicado Pro público Que vai nos nossos eventos Que não é fã clube São os amigos nossos A gente desce no palco Conversa com todo mundo Bate papo Sabe Então tem muita gente Que fala Tem que ter um fã clube Não Nosso não é A gente é livre Por quê? Porque não tem só nós Que tocamos em Campo Grande Tem outras bandas Então a gente Enquanto a gente está Apoiando a eles Em outros eventos Também Os nossos bairros Aqui de Campo Grande Não irão acabar Porque vai sempre Fortalecer Quantos anos já tem o Laço? 11 anos 11 anos Ah é? Você começou ali Então Eu O Agnaldo Na verdade O Agnaldo É Ele que deu a ideia Do nome Mas na época No início Ali era eu O Agnaldo O Jatobá O Zé Carrilho O grande O Zé Carrilho Essa é a formação Do começo O Zé Carrilho O Edgar Rapaz o Edgar E mais o cunhado O Edgar Que era o Clédson Mas o ex-cunhado Na verdade E aí Foi indo Foi passando Um foi saindo Outro foi saindo O Jatobá Foi o João Lucas Valtor e Filho Grande Grandes caras Enfim E quem é a formação Hoje assim O atual Atual É eu O Agnaldo Continua na parte Mas você pode Baixo, gaita, guitarra, bateria Você toca gaita Escocesa Você toca escocesa Não Hoje eu toco Contrabaixo E canto Também Aí tem um Rivelino lá Que toca São Jatobá O Jatobá O Toninho Malakias Grande músico Também O Max O baterista Cara, o Max Eu quero falar com o Max O Max tem história Eu sou fã Dessa Max, vamos lembrar Da história Assim É um Seu que conversou Mas eu acho O Max O Max Dormiu no café da manhã Seu Jaime que conta Não É verdade isso daí Alguém conta essa história Eu não acredito nisso A melhor dele A melhor dele Juninho O Max Não to falando de você Mas a melhor sua A melhor dele É quando ele morava Junto com o Anderson Moreno Aí o Anderson Ele falou assim Rapaz Era quase Seis da manhã A gente tinha chegado De uma viagem Cansado Aí jogou O Anderson Eu tenho que te mostrar Uma música Que eu fiz Aí ele falou Tá, mostra Aí pegou o violão Foi assim Mentira Pergunta pra ele Mais uma das histórias De Tom Mas é verdade É verdade Vamos contar Ele mesmo Falou Foi muito engraçado Dormiu no violão Dormiu Ele Eu achava assim Que ele tava acordado Mas não era não Vamos falar com o Max Esses são os integrantes Do Laço Aí o Marcelinho Tocando guitarra Legal Muito bom Menino Gente Legal demais Muito legal Eu acompanho Às vezes na internet Alguma coisa Então Muito legal Desejo sucesso Na trajetória do Laço Obrigado E aí vem trabalho novo aí Vem Vem o Tony Eu cheguei aqui Eu falei Tony Ele tava com som alto aqui Trabalhando Mixando Nada Brincando E aí O que que vem Sétimo trabalho Do Laço de Ouro Sete disco Isso O sétimo trabalho E também O meu primeiro CD solo Ah é É Apoiado pelo laço Ali o pessoal Apoiado pelo laço Tudo Não é Avisando o pessoal Que não é uma carreira solo Não Nada disso É só uma realização De Que sonho De ter Um CD meu Cantando as músicas Que você gosta É Tudo inédita As músicas Ah inédita É Tudo inédita Tem composição Tem composição Tem Tem também Tem composição Quer dizer Maiorinha sua Ou é meio É Maiorinha minha Não todas Mas Aí o Oziel Tá produzindo pra mim Rapaz Oziel A história E também Boas mãos No Nesse CD É É De gravar uma música do Sandro Coelho Cara Você deu essa oportunidade Cara Sandro Coelho Rapaz Eu vou te dizer uma coisa A gente teve lá no Rio Grande do Sul Esse cara recebeu a gente Lá no estúdio dele E o Sandro Coelho é um cara espetacular A gente sentou em volta dele lá Acho que a gente ficou umas duas horas lá Como se tivesse ficado dois minutos Contou várias histórias Nós trouxemos experiências de lá, cara Ele contou coisas boas A gente sai motivado quando tá perto Um abraço, Sandro Que legal, hein, cara Você tá com propriedade no seu disco aí Nossa, é uma responsabilidade grande Porque além de ser uma música do Sandro Eu sou fã, né? Demais dele E aí quando ele falou assim Quando ele deu ok Nossa, cara Eu quase chorei A gente é fã, né? Fã, né, cara A gente é fã, né? Fã, demais Beleza O vídeo já volta assim, viu? Bom Tony, é hora de falar um conto Contar uma história engraçada Você vai contar a sua história aí E eu vou lembrar de outra Talvez estamos pensando a mesma coisa Mas tá aberto Conta aí uma história Uma coisa engraçada que se passou na trajetória da vida Bom, vamos lá Uma coisa que hoje eu dou risada Antigamente eu não dei risada Mas hoje eu dou muita risada Eu trabalhava com o Junior no estúdio E eu era um cara que fumava demais Ui! Você falou o Junior Ai, vamos lá Cigarro Eu trabalhava com o Juninho, né? Não era um estúdio Que a gente tinha feito O Wagner e coisa É, o Wagner queria mandar um abraço pro Wagner Cara, uma pessoa que eu amo de verdade Uma pessoa que me deu oportunidade também, viu? Um abraço, Ju E outra Rapaz, aí Um pessoal lá dentro E eu fui lá fora Acendei o grito de cigarro É uma pitada Fumantes Gente, você não tá entendendo Tem um fumante que não sabe Ele não sabe Eu fumei O cigarro lá fora Na hora que eu entrei pra dentro Aquele cheiro entrou comigo, sabe? Alguém tá aí do nada O Wagner olhou pra ele Para de fumar, gente Por quê, cara? Cara, você tá vendo esse cigarro? Eu não fumei Eu não fumei Rapaz, isso daí foi uma Foi uma coisa muito engraçada Que eu Depois eu tô muito arrisado, gente Que até o dia que você conversar com o Magrô Ele vai falar Cara, eu era muito fedido Verdade Tá aí, Magrô, é verdade, cara? Era o Magrô, já lá Isso daí Rapaz, era uma situação Aí misturava O cheiro de cigarro Perfume Perfume com cabelo Nossa, de novo Aí eu chegava lá Rapaz, o povo falava E esse menino E como que consegue trabalhar aqui dentro, né? Tudo fechado E isso daí foi uma lição Inclusive até que era O cara, eu agradeço a Deus Primeiro, ao Senhor Jesus Segundo, eu agradeço ao Juninho E ao Edinho Edinho Você é um cara que eu amo também, viu? Foi os dois caras que Que me deram a oportunidade Pra poder... Foi com que eu comecei a enxergar uma outra realidade, né? Foi pra uma revisão, né? Uma revisão de vidas Onde aconteceu... Gente, eu vou falar a verdade pra você Não sinto faz exatamente um total de cinco, seis anos Por aí? Por aí São cinco, seis anos que eu não fumo mais Você parou de fumar assim E eu falei Ah, eu joguei fora E nunca mais mexeu com isso Não, eu joguei fora Mas nem vontade Não sentia nunca Mentia muito também Muito Fumou, Tonio? Não Aquele cheiro, né? Não, eu fumei Mas o cara Deu de fumar Para aí Não, graças a Deus São tantas coisas Que aconteceu de reforma Durante isso, né? Eu era uma casa velha Continua velha ainda Vem lá, cara? Tonio é um cara que eu sempre gostei Sempre foi Tonio, na verdade, sim Eu sempre gostei de você estar por perto ali Porque o Tonio tem uma grande qualidade, cara Não tem tempo ruim E aí, Tonio, vamos fazer? Eu pensava O Tonio já estava fazendo Chegava mais cedo que eu no estúdio Já tinha café A mesa já estava ligada Os negócios tudo funcionando Tonio é um cara legal Beleza, baixinho? É o seguinte, cara Dentro do quadro aqui Como é que é Tem uma parte que Você tem um tempo Menos de um minuto Para você falar com quem você quiser Ele ou ela E aquele celular vira Essa pessoa Esse ou essa Ou não sei o que É contigo Eu, na verdade Eu não queria direcionar Para uma pessoa só Não é? Não vou direcionar Geralmente tem pessoas Que vão direcionar Para uma só Mas não Não vou fazer isso Eu quero Agradecer Todas as pessoas Que confiaram No Tonio pessoal Não no Tonio músico Que acreditaram Na minha pessoa Aquelas pessoas Que me apoiaram Que me ajudaram Na hora que eu mais precisei Assim Porque Infelizmente Para muito Andar sozinho É melhor Mas não é, gente Na verdade Você sozinho Você não vai Para lugar nenhum Então Eu quero agradecer As pessoas Que confiaram em mim Aquelas pessoas Com quem Eu falhei Tanto pessoalmente Como financeiramente Enfim Eu quero Falar para vocês Que confia em mim O Deus O Deus Certo contigo Tá Tá bom? Que legal E outra coisa Aquelas pessoas Que passaram Na minha vida Sabe? Que passaram Na minha vida Eu desejo a elas Toda paz Toda saúde Toda felicidade Que Deus possa estar Prosperando na sua vida Para o seu crescimento Tá bom? Mas eu desejo Que você seja maior que eu Parabéns Tony Parabéns Parabéns Achei que o Tony Ia direcionar Tá certo Tá valendo Achei beleza cara Obrigado pelo tempo E vamos indo Para as nossas Considerações finais Quero deixar aberta Aqui a câmera Do como é que é Para você falar O que você quiser Te desejo sorte Boa tarde Eu quero agradecer Ou seja Por estar me dando Oportunidade De contar um pouco Da minha história Para quem não me conhece Resumido 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 Vou parar Para contar Essas histórias Que não vou ficar Ah é longa É longa E agradecer também A esse A essa Trilhante ideia Que você teve Porque isso Cara São pessoas Que o mundo Não conhece Mas que tem Histórias legais Eu mesmo sou Um cara Que vivo Assistindo Demais Como é que é Que legal Eu assisto Eu morro de ir É engraçado Demais Você tem que Ver as histórias Ah a história Do Edinho Não Ele é a figura O Edinho é demais Ele é a figura Não O Cícero Por que o Cícero É tão sério Cícero trabalhou Com o Celso Portioli Meu irmão Me inspirou Abraço meu irmão Saudade Eu quero muito Agradecer a você Obrigado A oportunidade E gente Como é que é Eu vou falar A verdade Para você Uma das melhores Coisas que está acontecendo Aqui no Mato Grosso do Sul É essa brilhante ideia Do Juninho O Juninho Que é um grande Artista Um grande músico Um grande produtor Ele também é um dos produtores Que produziu O terceiro CD Do Laço de Ouro O terceiro E o quarto CD Do Laço de Ouro Foi ele que produziu O Tereré Muito bom Cara, obrigado É verdade Me lembrou uma coisa boa Olha o Tereré Quer tomar um Tereré? Eu quero Olha Vem aí É Traz Cara, que maravilha Beleza, Tony Obrigado Cara, obrigado mesmo Por estar expondo A minha história Que são coisas Que eu nunca cedei Para conversar com ninguém Então tem muita gente Que conhece o Tony Renato do Poco Mas não conhece ele pessoalmente Então A partir desse daqui Você vai estar conhecendo Um pouco mais de mim Quem quiser fazer Como é que é Não é só artista É quem quiser fazer Você tem o meu contato Procura nas redes sociais Juninho Pereira Me liga Me manda uma mensagem Me chama Eu quero fazer Juninho Eu vou até você A gente vai bater um papo Queria saber com você Se você me dá Marcia, vem aí Queria saber com você Aqui é Ao vivo Cuidado Vamos fazer Vamos fazer uma hora Com laço de ouro Com os guri Já está combinado Já está combinado Claro que está combinado Vamos fazer Vai ser muita história Vai ser fantasma Obrigado O Toninho Maraquês Tem história Tem tanta gente Que tem história Toninho Nossa Está combinado Laço de ouro No Como é que é Já já Para vocês Obrigado meu mano Obrigado Como é que é Ótimo Vamos aproveitar Que a gente ainda está aqui Vamos cobrar o Toninho Daquele canelone Que ele falou Canelone? Olha Rondelli Rondelli Verdade Caraca Que dia Meu Deus Esse Rondelli A Márcia atrás Descara vai cobrar você Cara Não Pelo amor de Deus Cara Ela vem cobrando Ô Toninho Ó a Márcia Eu nunca mais esqueço Quanto a tu é Ô Márcia Você pode reservar Mais ou menos Acho que uns 3 Ou 4 Bandejas de chocolate Com morango Com chocolate Maravilha Tá nos extras Porra aqui Mais cara Aqui morango Com chocolate Ué Vou falar uma O Rico Cordeiro Eu morei com ele lá Né Durante uns dias Eu vou Vou entregar ele aqui Eu peguei Não lembro que eu peguei Eu peguei umas 2 3 bandejinhas Acho que foi 2 3 3 bandejas Uma eu comi A outra eu dei de presente A outra eu deixei lá na geladeira Quando eu cheguei lá O túnel Era de que Aqueles Verdade É Acabou Era de que Aqueles bombons lá Cara Era meu Cara Eu comi tudo Mas pensa no cara Que comeu iodo Não via como Mas você deixou pra mim Não cara Foi o último Que sobrou O Tinguá Combi Ela mora Você lembra Qual que vai gravar Tá gravando Tá gravando Peraí Deixa eu te interromper Então Me conta a história Da mordida na cabeça Ah verdade Já é extra Já Tá fora do roteiro Meu Deus do céu O cara vai mexer Não era Eu era pirado Da cabeça Todo mundo falava Que eu era drogado Sei lá Verdade Aí o que que acontecia Aí eu desceu Chegou o ônibus Tocando a terra Aí chegou o ônibus E você O Juninho Muito legal O Juninho Eu me via Não O dia que ele desceu Foi o dia que eu cheguei Eu tava bravo Eu achei que você tava bravo Eu vou Ô Juninho Que período meu né cara Te conheço Que isso Não Você tava fazendo uma brincadeira Te conheço É Te conheço Foi embora Eu falei Cara Que que eu fiz Ô Edinho Você é quem Cara Peguei o abraço O Edinho Na cabeça dele Mordeu a cabeça dele Eu achava Não Mas deitou ele no chão Não Mordeu a cabeça E deitou ele Por cima Eu acho que era isso O que que o Edinho fez Cara Ficou ali O Edinho queria me matar O sonho dele era me matar Certeza Cara Porque Eu achava que Bom Como o Bobo fazia muito pra gente Eu achava que Todo mundo ia aceitar Eu achava que todo mundo ia aceitar isso Cara Mas não é Rapaz É guri né Guri Ô Tony Manda um abraço pro Laílson aí Cara Mentira O Laílson Cara é bagacinho Eu Todos os dias Eu ia na casa do Laílson E encher o saco dele E eu como Como eu era um cara Muito sozinho né Eu queria estar junto com eles Eu tinha um cadete E ia lá Ia lá pro Zingar Lá pro Zingar Eu ia Eu ia junto Mãe Mãe